Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui porque hoje eu vou gravar um vídeo pra vocês, eu ia falar vlog, né, mas meu canal é de games, então, né. Então hoje eu vou gravar, antes de falar o nome disso, mas é esse jogo aqui que você tem que tentar pegar o dinheiro e tentar não cortar a mão. O Tata já fez isso pra quem, é, assiste ele, tá? Tata já fez isso? Tata já fez isso pra você. Tata já fez isso pra você, e aí, a gente, não vai. É, então... Tata já fez isso. Tata já fez isso. Vamos lá para a segunda, gente Consegui de novo Que bom, pessoal Mas eu até chegando em nove Eu já cortei minha mão Dezesseis mil e setecentos reais Pessoal, eu preciso ter muita sorte Muita concentração Porque agora é de dois Ai, cortei o braço Ai, gente Gente, é sério É muito difícil Retrie Tá, falei Quê? Não Não, gente Eu vou ter que começar desde o começo Eba Gente, eu vou tentar passar aqui E depois eu mostro para vocês Beijo Então, pessoal Eu não consegui Então, pessoal Foi isso Tomara que vocês tenham gostado Seguindo e deixe seu like Aqui embaixo Se inscreve no canal Compartilhe nas redes sociais E um beijo para vocês Tchau 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 Tchau